Pessoal, eu tenho viajado muito a trabalho por todo o estado de São Paulo. E é impressionante a curiosidade que as pessoas têm sobre a nova prefeitura aqui da capital. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo, comentando um pouco o que o Dora fez nos 100 primeiros dias de mandato, pra ter uma aprovação recorde de 76%. Vou começar pelo básico. São Paulo tinha um déficit vergonhoso de quase meio milhão de exames médicos. Só de doentes esperando na fila por mais de seis meses havia 70 mil. A prefeitura então fez o corujão da saúde. Atendendo os pacientes também de noite e de madrugada. Incluiu no programa clínicas e hospitais da rede particular remunerados pela tabela do SUS. Pra atender a população gratuitamente, em menos de 90 dias foram quase 350 mil atendimentos. E a fila por um exame acima de 60 dias já tá zerada. Mas vamos a outro item fundamental. Mostrando quais são suas prioridades, o prefeito decretou a transferência de mais de 400 milhões de reais que iam pra obras urbanas pra pasta de educação. O motivo garantiu o pagamento e o aumento de salário de professores e funcionários da rede pública de ensino. Ou seja, ao invés de sair fazendo obra viária pra ganhar voto, o cara preferiu investir em educação. E falando em obra viária, vamos a um dos assuntos mais estressantes para o paulistano. A velocidade das marginais finalmente retornou aos limites anteriores. E esse foi só o primeiro passo pra acabar com a indústria da multa. Responsável por mais de 15 milhões de autuações só em 2016. Comparando janeiro desse ano com janeiro do ano passado, já houve queda de 16% no número de multas. Além disso, a prefeitura lançou o programa Marginal Segura. Atuando no monitoramento, sinalização, prevenção e socorro no trânsito. Olha só esses 10 veículos anjos avaliados em mais de 1 milhão e meio de reais que a Mitsubishi doou. A Yamaha e a Honda também fizeram sua parte. Doaram juntas 26 motocicletas pra CT e pra GCM. Outro assunto em que Sampa tá dando exemplo é em desenvolvimento social. Eu sou de uma ONG que resgata pessoas em situação de rua. E posso garantir pra você que o trabalho da prefeitura é exemplar. Houve reforma de abrigos e doações de produtos de higiene. Além de calçados e vestuário por empresas líderes do setor. A prefeitura também tá promovendo qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho pra essas pessoas. Empresas como McDonald's e Unilever já se comprometeram a contratar essa população que quer reconstruir sua vida com dignidade. E além de cuidar das pessoas que mais precisam, a prefeitura tá cuidando da cidade. O próprio prefeito participa de mutirões e ações de zeladoria nos finais de semana. Eu mesmo já fui voluntário do programa Cidade Linda, assim como centenas de paulistanos que estão a fim de pôr a mão na massa por São Paulo. E pra quem acha que o João é contra o grafite, vai dar uma volta no Ibirapuera ou pesquisar sobre o Museu de Arte de Rua ao Ar Livre. A questão é que assim como a maioria dos cidadãos de bem, essa prefeitura tem tolerância zero com pichação e vandalismo. E tá incentivando empresas que atuam aqui a adotarem monumentos e revitalizarem equipamentos públicos como os toaletes do Ibirapuera. Falando em banheiro público, agora temos unidades de aço inox e com ar-condicionado espalhados pela cidade pra tirar a população do aperto. Mas pra mim, o grande diferencial dessa prefeitura tem sido a gestão. O Dória diminuiu o número de secretarias de 27 pra 22, cortou 31% dos cargos comissionados e renegociou aluguéis e contratos de serviço, economizando assim cerca de 400 milhões de reais por ano pra cidade. Pra quem sobreviveu ao corte, menos uma mordomia. A prefeitura devolveu cerca de 1.300 veículos alugados da sua frota, poupando assim 10 milhões de reais por mês. E chega de festão com o dinheiro público. O camarote de carnaval da prefeitura custou 1 milhão de reais a menos que em 2016, uma economia de 90%. E o mais legal é que o prefeito, além de não sair torrando nosso dinheiro, ainda abre mão do seu próprio salário. Todo mês tem mídia e checão pra uma instituição social diferente, somando mais de 200 mil reais pra caridade por ano. Na verdade, pessoal, o João tá criando uma cultura colaborativa sem precedentes na cidade. Só no primeiro mês de gestão, mais de 100 empresas já haviam se comprometido a doar produtos ou serviços estimados em 37 milhões de reais. Isso fora as medidas simbólicas. O Dora instituiu multa pra secretário que chega atrasado em reunião, desengravatou a burocracia municipal, e ainda extinguiu por lei o tratamento formal. Não tem mais essa de chamar ninguém de vossa excelência ou ilustríssimo na prefeitura, não. Pra fechar, São Paulo agora tem prioridade na gestão pública. Cidade que tem criança esperando por vaga na creche, não pode bancar prejuízo com autódromo, sambódromo e estádio. Por isso, a prefeitura criou o maior projeto de desestatização da história, que vai render entre 5 e 10 bilhões de reais pra cidade e gerar até 50 mil empregos. Resumindo, esses 100 dias são a prova de que dá pra fazer política de um jeito diferente, em parceria com a iniciativa privada e falando o que tem que ser falado. Ou você não gostou quando ele plantou um pau-brasil em homenagem à maior cara de pau do Brasil? E se você concorda comigo que bons exemplos têm que ser prestigiados e divulgados, vão compartilhar esse vídeo. Fala, pessoal! Aqui é o Vinícius Poit. Não esquece de curtir a página, hein? E quem quiser receber os vídeos por celular, é só me mandar um WhatsApp. 011 9 4202 1130. Muito obrigado e até a próxima!